Lá em Londres 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 Tchau. Lá em Londres, desde quando Me sentia longe daqui Vez em quando Quando me sentia longe Dava por mim Puxando o cabelo Nervoso, querendo ouvir Se ali campeiro pra não cair Naquela volta Em que fio Camarado meu de corpo pelo Cair Naquela volta De juízo que eu não tinha Nenhuma razão pra curtir Naquela audência De calor, de cor de sal De sol, de coração Pra sentir Tanta saudade Tanta fada No velho baú de prata Tento dormir Digo no baú de prata Porque faz a luz no ar No ar que tampa Solta a luz Vazia junto com o mar Vaz da Bahia Luz o verde Fez-se quando me fazia Pelo trato Tão diferente Luz verde Também tão lindo No tramar dos campos de lá Ilha do Norte Onde não sei se por sorte Eu nunca sigo Dei de parar Por algum tempo E afinal Passou de pressa Quando tudo tem de passar Hoje eu me sinto Como se ferido Com o que necessário Para voltar Tanto mais vivo Dívida Mais dívida Dividida Pra lá e pra cá Pairo queira Cosa Poi a mamá Pairo queira Pairo queira Pairo queira Pairo queira